E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F-15E Striker. O título deve ser alguma coisa como o formamento que nós vamos usar hoje. GBU-54B, GBU-54B. Essas criancinhas que vocês estão vendo aqui na aeronave, ela é uma bomba MK com sensor tanto de GPS, que é uma GBU, e também tem o sensor nela de laser. Vou fazer um lançamento aqui com o sensor do laser. Só que, só que, eu vou pegar uma missão que eu tinha feito anterior a essa, onde eu coloquei no Waypoint 3 aqui. As coordenadas nesse alvo aqui, ó. Se você acompanhou meus vídeos, você sabe como é que cria essas coordenadas aqui. Aqui, à direita aqui, ó. Você vem aqui no... Navigation Target Fix Point. E cria essas coordenadas aqui, para você acertar em cima do alvo. Aí você não precisa ficar digitando aquelas coordenadas que o pessoal mostra. Precisa não. Com isso aqui é moleza. É lógico que ir para missões planejadas, né? É lógico que você, uma hora ou outra, você vai ter que estar dentro do avião colocando aquele monte de coordenadas. Ninguém merece fazer aqui, não. E vamos pegar esse alvo aqui com a bomba no sistema a laser. Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou navegando, estou navegando para o Waypoint 3. Espera aí. Vai, mouse. Estou navegando para o Waypoint 3. Vou colocar as coordenadas desse alvo aqui, que está à direita. O sensor da bomba vai para lá. Eu vou direcionar a aeronave para lá. E depois vou colocar o TGP, que é o nosso sensor, para pegar o laser e travar em cima do alvo. Só fazer uma... De maneira diferente que o pessoal tem feito. Copiou? Então, em vez de eu jogar o... O sensor do TGP para o alvo, eu vou fazer um pouquinho diferente. Acompanha aí. Aqui. Let's fly. Vamos lá. Beleza, só organizar a casa aqui, pessoal. Espera aí. Beleza, deixa eu correr lá e colocar. Cadê o nosso alvo? O nosso alvo é esse aqui. Espera aí. O nosso alvo é esse veículo de artilharia aqui. Bora lá. Deixa eu só diminuir aqui, porque eu, se eu não me engano, a distância está curta ali. Master Arma. Master Arma. M. Vamos selecionar armamento. A GBU54, por algum problema que ainda não sabemos, está sendo mostrado aqui como GBU38, mas não tem problema. Nós já sabemos disso. Então, a gente ignora isso. Vamos aqui em M3. Beleza. Vou trocar o pilone para essa bomba aqui. Como eu transferi as coordenadas para o Waypoint, é só eu puxar ela aqui, ó. Essas são as coordenadas que eu mostrei lá no mapa. E aqui, eu vou transferir ela para a bomba. MS-XFER. Beleza. Transferiu. Como aqui no HUD não está mostrando nada, esse sistema só mostra no modo AG. Beleza. Aqui, ó. Deixa eu ver se ela está fazendo o que eu estou pensando aqui. Que eu não programei. Ei, pera aí. Pera aí, pera aí. Ih, ai, ai. Como é que eu vou explicar isso? Pera aí, ele está no modo AG e está indo para onde? Ei, DCS. Ah, não. Está certo, está certo. Deixa eu desabilitar o piloto automático. Eu jurava que ele estava indo para o Waypoint que eu acabei de criar ali. Na verdade, ele está indo para cá. Porque eu ia mostrar o seguinte. Está vendo essa cruzinha que eu estou mostrando com o mouse? Ali é onde está as coordenadas da bomba. E como é que a gente faz? Beleza. Vamos ligar o pod aqui rapidinho. Vamos colocar ele em soi. Deixa eu dar uma luz aqui, que senão vocês não vão enxergar nada. Deixa eu colocar ele ali em cima, rapidinho, hein? Beleza. Agora sim. Está vendo a cruzinha aqui, ó? Aonde está o sensor da bomba. Vou colocar o TGP para lá. Beleza. Vou dar um zoom. Aqui tem que ser rápido. Beleza. Já tem o alvo. Está quase na zona de lançamento. Olha o nosso alvo ali, ó. O laser está no automático e eu não vou trocar o laser. Vou dar um depress aqui. Pronto. Salvei. Beleza. 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 Agora sim. Vamos lançar a bomba, a laser, a GBU-54 no modo laser, naquele caboclinho ali, ó. Vou melhorar esse aqui, para não errar. Pronto. Vamos lançar o laser. A bomba já está em zona, já. Ah, minha zona hoje ficou grande. Beleza. Master arma. Beleza. Tudo certinho. Laser está no automático. Bomba descendo. Beleza. O laser está no automático. Agora é só manter a trajetória para ele não mascarar. E fizemos o nosso lançamento laser com a GBU-54. De uma maneira diferente. Beleza. E vai virando, virando, virando. Quarenta e tantos. Espera aí. Deixa eu virar aqui. Senão vai mascarar ali mesmo. Vamos virar para a direita. Trinta e poucos para o impacto. Eu não quero dar pausa aqui, que eu quero ver a bomba caindo na cabeça do cara. E eu acho que esse time vai mascarar vinte e tanto por um impacto. Espera aí. Deixa eu fazer um garrafo aqui, pessoal. Quinze para o impacto. E vai mascarar. Não. Vai não. Comigo não. Comigo não. Beleza. Espera aí. Agora sim. Deixa eu correr para lá. É. Na mosca. Deu para pegar aí, pessoal. Só vacilei na hora do laser aqui. Mais um pouco. Eu ia deixar mascarar. Ficou escredo. Saindo da pausa. Beleza. Lançamento perfeito. Ficou bom, pessoal. Diferente, né? É, tem que fazer coisa diferente aqui, senão fica complicado. É, tem que fazer coisa diferente aqui, senão fica complicado. É, você sai. Ficou bom, né? Diferente, né? GBU 54, modo laser. É. Valeu. Fui. Vídeozinho rapidinho. Acho que ficou menor que os outros. Obrigado. Ficou bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri